E o Hanna, decisão, ESA ou ESPSEX? E você falou algo assim, ah, Deus vai me mostrar no caminho. Cara, eu de verdade acredito que Deus vai mostrando muitas coisas pra gente. Porém, nós precisamos decidir. Deus nunca vai decidir por nós. Nunca. Então, ele bota as coisas na nossa frente, a gente vê, mas a decisão de ir ou não ir é somente nossa. Então, só se atenta com isso. E eu vou te falar, o seu farol tem que ser ESPSEX agora, porque você tem idade. Tem que ser. Não é? Ah, mas tem que ser. Por que tem que ser? Porque se você se preparar para a ESPSEX com foco na ESPSEX, você vai ter muito mais possibilidade de ser aprovada na ESA em qualquer outro concurso. Você aumenta as suas chances de ser aprovada, tá bom? E o seu foco tem que ser sempre ter um resultado melhor. Se não me engano, na aula 5, eu falo sobre ambição. Não sei agora do IEC. Eu falo sobre ambição. O seu mindset, Johanna, tem que estar, desde já, sempre visando o melhor. E a carreira do oficial é melhor. A carreira, o oficial não é melhor que o sargento, mas a carreira do oficial é melhor. Primeiro, você vai ganhar mais. Você ganhando mais, vai ter mais possibilidades. Acredita em mim. Acredita em mim. Você vai ter muito mais possibilidades. Você vai ter possibilidades de curso. E por aí vai, tá bom? Então, olha lá o Ramão. Se eu tivesse idade, eu faria ESPSEX. E era a mentalidade que eu tinha. Eu faria a ESA. Eu iria para a ESA se eu não tivesse passado na ESPSEX. Sem problema nenhum. Zero problema. A questão é que eu ainda tinha idade. Então, qual que é o meu farol? Cara, o meu farol é onde eu vou poder construir os maiores resultados. E dá diferença, tá? Dá diferença. E aqueles que vão seguir para a ESA, que serão sargentos, a gente sempre fala, cara, vocês têm que construir uma carreira diferenciada. E eu já falei como construir uma carreira diferenciada. Já foca nos idiomas, se habilita e vai ser sargento que vai ficar indo de missão exterior para missão exterior. É assim que vocês vão ganhar mais. É assim que vocês vão ter mais possibilidades, mesmo sendo sargentos. Certo? Então, assim, mira na ESPSEX, tá, Johan? Mira na ESPSEX. Mira na ESPSEX. O que é isso?